Hoje o Gênio Papeiro vive um dia importante, estamos aqui com uma das representantes aqui no Legislativo que atendendo ao pedido da comunidade, interviu também junto ao prefeito e a deputado, a J. Albuquerque sobre a realização de um projeto de pavimentação aqui, amiga Lurdinha, bom dia, Diário Vale do Ceará, Welton. Bom dia, Welton. Olha, hoje aqui é um dia muito feliz e muito alegre, porque em todas as campanhas a gente passava por aqui e a maioria das pessoas que moram nessa avenida era o que mais solicitava, era esse calçamento. Até porque quase em todas as localidades do município tem calçamento e aqui era de prioridade. Então assim, hoje é um dia de alegria e de agradecimento. Gratidão a J. Albuquerque, que é o nosso prefeito, que viu que essa obra realmente era de grande necessidade para esse povo que mora aqui. Não só essa comunidade, mas muitas comunidades ganhando esse tipo de infraestrutura, a importância para o município. Muito grande, muito grande, porque as pessoas se sentem valorizadas, Welton. Porque assim, as pessoas viam que só a cidade tinha a grandiosidade de andar no calçamento. E hoje a gente vê diversas comunidades andando no calçamento e feito realmente nessa gestão. Deixando suas considerações. Muito obrigado, Welton. Obrigada a todos os ouvintes. E quero dizer aqui que estou muito feliz por estar iniciando essa obra e já já a gente vem para concluir. E eu quero dizer que eu faço parte desse grande evento que está acontecendo hoje, porque fui muito reivindicada pela minha pessoa na Câmara Municipal. Agradecendo aos nossos colaboradores, laboratórios São Luís, serviços ambulatoriais com todos os tipos de exames, Jerusalém funerais, tranquilidade para viver o hoje. A Vale Telecom tem o melhor plano em internet fibrótica para você. Farmácias bons amigos, melhores produtos que você precisa para cuidar da sua saúde. Limão ferro, tudo em material para construção e ferragem em geral. E Betânia Lácteos, simplesmente a melhor.